E aí galera, já chegamos a 17 inscritos, muito obrigado meus amigos, eles estão me ajudando muito. E vocês viram que já tem um editor, ele quis ser meu editor, o meu colega lá da escola, o Douglas. Tu viu aí o Instagram dele, Charlotte Jackson. Ele vai botar hoje aí, no vídeo. E o vídeo de hoje vai ser Jogando para All Stars. Então já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações e bora para o vídeo. E aí galera, já estou aqui no Brawl Stars, já estou aqui no Brawl Stars, né? Hoje eu vou jogar futebol com a Shelly aqui. Então bora lá. Ah velho, eu estou com soluço, não reclamo. Ah, meu. Bem feito, toma. Pega uma rosa ali, bora. Ah, vem matar eu com a rosa. Vem matar a Shelly com a rosa. Ah meu, que merda de susto. Ah, o melhor poder da Shelly? O melhor poder é o da Shelly. O bom é que essa torretinha aí está ajudando bastante, mano. Só que aquela Shelly ali vai querer abrir o nosso aqui, ó. Isso daqui, ó. Tem que cuidar. Eu vou quebrar a deles. Bom, eu vou quebrar. Aí, eu quebrei, ó. Ah, mano, eu ia matar ele. Mano, esse soluço aqui está muito chato. Já vai deixando o like aí, né? Compartilhando com seus amigos. Para ajudar meu canal. Não, cara. Olha o que tu fez, velho. Chutava antes, ó. Ah, eu não ia deixar aqui. Aí, ó. Toma! Toma! Golaço no cantinho. Toma! Eu não põe o braço, né? Eu não põe o braço, né? Ah, mano. Toma. Let's do this. Eu não põe o braço ali. Vou jogar o Pikijama com a Tara. Com a Tara. Ah, meu. Esse soluço aqui. Vou jogar o Pikijama com a Tara. Estou jogando muito bem o Pikijama com a Tara, velho. O bom, tipo, se os caras pegam 10 fichas, eles estão correndo e tu tá com a ult da Tara. É muito boa, velho. Ela puxa os caras. Ih, caralho. Tá escondendo. Ih, caralho. Tem um rico ali, mano. Nem vi. Mataram 10. Não. Não mataram. Aí, mataram a dela. Mata esse rico. Mata esse rico. Eu nunca consegui matar o olho desse. Ah, meu. Não puxou ele. Que merda. Que merda. Essa partida aí não foi nossa. Aquela pã ali jogou muito bom. Vamos jogar de novo. Que que merda. Que merda. Que merda. Vamos jogar. Que merda. E aí E aí Acho que é chegando essa partida Eu sei se fiz Ah Se eu conseguisse me out e me assar Ai Eu tô com isso Eu tô com essa partida Eu tô com isso Eu tô com uma cor Não é fácil É Eu não vou abrir Aí, velho! Aí, velho! Aí, velho! Aí, velho! Tá, valeu! Muito obrigado! 10 a 10, mano! Que nervo! Aê! Aquela rosa não jogou muito bem agora. Aê, toma! Vou comer a balinha aqui. Só o que eu ganhei. A minha irmã veio aqui me dar uma balinha. Gostei. Hum, acho que a bola tá boa. Ah, vou ver se eu jogo isso daqui. Vamos ver como é que eu vou jogar isso daqui. Última partida aqui. Vou jogar a Zé Moitinha. Aí, ó. Eu quero muito rápida a caixa. Ih, vou pegar essa bala. E aí, ó. Polícia. Pau no cu, mano. Vamos me cercar. Filho da puta. Vai morrer, cara? Aí, ó. Fugiu. Sai fora. Não vai me matar. Ai, mano. Filho da polícia. Ah, mano. Que ruim. Cara, eu tava com muito negócio. Esse corte do inferno. Vou aceitar jogar com ele. Ah, vamos jogar aí com os boot mesmo. Tô nem aí. Cara, tinha muito negocinho. Eu tinha, velho. Morri ali. Ah, que merda, velho. Ah, vai jogar ou não? Tá escolhendo um braço. Ah, ele não vai jogar. Se não, o vídeo vai ficar muito comprido. Então, galera, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e tchau. Tomara que tenha gostado. Tchau. Tchau, 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 tchau.